Olá! Budismo Pop Rides again! Hoje a gente vai ver como é que o budista voador, o X-Man, my brother, Eduardo Procopio, aproveitou uma carona e viajou nas asas dos deuses budistas para a vida depois de uma queda de mais de 11 metros. Desce a vinheta aí, brother! Olá, meu grande amigo, meu grande brother, Wagner. Cara, muito obrigado, eu estou muito feliz de você pedir para eu contar, para eu dar esse mini relato do que aconteceu comigo no dia 7 do 5, né? Para quem não sabe, meu nome é Eduardo Procopio, sou vice-líder da divisão Sênio do Bloco Medina. Eu espero assim que esse relato venha somar para muita gente e eu fico muito feliz que a minha prática fez toda a diferença na minha vida. Eu no dia 7 de maio, né, mês passado, eu peguei o carro e fui numa fazenda, num sítio, num amigo nosso lá, que eu gosto muito dessa área rural, aquela coisa toda. E era meio-dia, meio-dia e pouca, mais ou menos, quase uma hora da tarde. E a gente vai se entretendo com os assuntos, principalmente quando a gente encontra pessoas que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. E a hora foi passando, resolve uma coisa aqui, vai ali e tal. Quando eu dei por conta, já eram quase 9 horas da noite. A minha esposa, a Marinha Angélica, me ligou e ela, poxa, você já viu a hora? Eu falei, nossa, eu nem, realmente eu não me atentei ao horário, né? O dia estava meio chuvoso, estava um dia meio frio, né? E eu falei, olha, daqui a 40 minutos, mais ou menos, eu estou chegando em casa. Eu não costumo chegar tarde em casa. Entrei no carro e saí. Daí pra frente, eu não lembro mais de nada. Isso eram 9 horas da noite, mais ou menos. Quando eu acordei, eu acordei às 3 da manhã. Sentado no banco do carona do carro, sem saber exatamente o que tinha acontecido comigo. Um pouco desnorteado. E eu falei, poxa, será que eu parei o carro pra dormir? Que eu estava muito cansado, foi uma semana muito cansativa pra mim. E eu dei conta que eu estava dentro de um rio. Quando eu dei conta, eu estava dentro do rio. Eu estava com os pés dentro da água, no banco do carona. E percebi que o lado do motorista estava todo destruído. E eu, misticamente, sentado no banco do carona, sem entender nada. Consegui abrir a porta do carro. Percebi que o carro realmente estava dentro do rio. E se tratava de um acidente que tinha sofrido. Naquele momento, a única coisa que veio na minha cabeça foi recitar um daimoco. para me acalmar, para manter o equilíbrio. E lembrei muito do Ixufune. Compatibilidade, responsabilidade e transformação. A nossa prática, ela proporciona isso na nossa vida, né? O budismo proporciona isso na nossa vida. Eu, naquele momento, eu senti uma dor no ombro. Percebi que realmente se tratava de, não sei se uma fratura naquele momento. Mas percebi que eu estava com o ombro machucado. E quando eu olhei, eu tinha caído de uma ponte em uma altura de 12 metros. No primeiro momento, eu pensei. Bom, eu tenho que manter o equilíbrio e pensar numa solução. Consegui, naquele momento, escalar pelo mato um barranco. Até chegar na estrada, sem perder o foco. Sem perder a compatibilidade, a transformação e a responsabilidade naquele momento. Transformei todo o ambiente a meu favor. E, quando eu cheguei na estrada, eu percebi. Eu fiquei um pouco confuso no momento, a direção tomar, que eu estava um pouco em estado de choque. E eu comecei a andar, lembrei mais ou menos do ambiente onde eu estava, do local. E eu falei, olha, eu tenho um amigo que mora aqui por perto. E eu andei até a casa desse amigo meu, 2 quilômetros, chovendo, 3 horas da manhã, mas sem perder o foco. Cheguei na casa dele, consegui chamá-lo. Ele atendeu, perguntou, um pouco confuso, o que tinha acontecido. Eu relatei a ele que tinha acontecido um acidente, para ele entrar em contato com a minha família. E acalmar todo mundo, que eu estava super bem, tranquilo e equilibrado naquele momento. Então, meus amigos, eu sou uma prova viva, que a prática do Daimoku, do Gongyo, diariamente, a prática fervorosa que a gente tem, ele muda seu karma, te equilibra realmente para as situações mais complicadas. Que naquele momento ali, eu percebi que não se tratava de um estudo, não se tratava de uma reunião maravilhosa que a gente tem. Se tratava realmente de um momento real, que o budismo poderia fazer toda a diferença na minha vida e como fez naquele momento. Fez toda a diferença. Então, hoje, mais do que nunca, eu sou uma prova viva, que eu consegui mudar meu karma, com a minha prática, consegui controlar a situação do ambiente, passar calma para a minha família, para os meus amigos, principalmente para a minha mãe, meus filhos e a minha esposa. E eu estou aqui super bem, super tranquilo, feliz, muito feliz, que o acidente foi realmente um acidente muito grave. E quem viu o vídeo do carro, quem percebeu, quem viu o vídeo de onde ele caiu, aquela coisa toda, realmente não acredita que eu sobrevivi. Mas eu estou aqui dando um relato para vocês, que o budismo na nossa vida é muito maravilhoso. Na minha fez toda a diferença. Música